O Hospital da Mulher é o terceiro hospital entregue pela gestão do prefeito Orlando Morando, com investimento de 102 milhões e manutenção anual de 100 milhões. O espaço terá 170 leitos, sendo 10 de UTI adulto e 25 de UTI neonatal. O espaço conta com salas de cirurgias, consultórios, unidades especiais para cuidados intensivos de gestantes, recém-nascidos e mulheres com problemas ginecológicos, além de laboratório para exames como tomografia, mamografia, ecocardiograma e ultrassonografia. Participaram da cerimônia de inauguração realizada no último sábado em frente ao hospital o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, a primeira-dama de São Bernardo e deputada estadual Carla Morando e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além do secretário de Saúde de São Bernardo, doutor Geraldo Repple, o secretário estadual de Saúde, Eleus Espaiva e outras autoridades municipais e estaduais. Bom, uma frase de Santo Agostinho, governador, eu acho que é importante, prefeito, não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Governador, eu tenho certeza, governador e o prefeito Orlando Morando, vocês estão fazendo muitas coisas boas e muito bem. O município ganha, os municípios recebem isso em todo lugar. E aqui estamos hoje, governador, para mais um pacto na ampliação de oferta de serviços que é a inauguração do Hospital da Mulher. E falei o Hospital da Mulher, obviamente já cativou o governador e a primeira-dama que junto com a nossa secretária Somara fazem todo um link na política de saúde da mulher no estado de São Paulo. E não é retórica, é o primeiro governador que instala uma secretaria da mulher e põe uma pessoa com a competência da Somara para estar comandando esse setor. E estamos fazendo um convênio, estamos fazendo um convênio com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, para ajudar no custeio. Eu falo que construir é difícil, mais difícil ainda é custear, que a cada 14, 15 meses nós colocamos o mesmo dinheiro que nós gastamos para construir e equipar. E vamos ser parceiros. Não estamos discutindo aqui, não estamos discutindo aqui responsabilidade. Se é responsabilidade do Estado ou não, está colocando esse recurso. Governador Tassívio sempre tem colocado que é parceiro dos municípios em experiências exitosas. E é essa a parceria que nós estamos trazendo aqui hoje. Governo do Estado e Prefeitura de São Bernardo do Campo. Quero saber que estamos dando um passo importante no cuidado, na linha de cuidado de saúde da mulher e principalmente o que muito nos empolga na relação e no trabalho humanizado que tem sido feito pela Secretaria de Saúde de São Bernardo. Eu acho que hoje, especial demais, governador Cristiane, esse hospital ser entregue para mulher é de uma importância tão grande, tão grande. Eu acho que assim, é inegável a importância que tem e a alegria que a gente percebe quando a gente fala que tem um hospital só para mulher na nossa cidade. Ter esse hospital é um sonho muito grande. A gente tinha muitos atendimentos. Eu trabalhei no CAISM de São Bernardo do Campo como fisioterapeuta, depois também trabalhei no HMU e nunca pensei em ser política. Mas quando a gente vê hoje a entrega de um hospital desse, que teve uma ajuda também nossa, me dá muito orgulho e eu tenho certeza que eu fiz o certo, aceitar entrar e ajudar a nossa cidade. Então, esse hospital hoje é muito importante. Ter um hospital só para mulher, onde a mulher trabalha, ela tem hoje funções muito maiores do que antigamente tínhamos, que era de cuidar da família, de cuidar dos filhos, hoje não. A gente sai também de casa, coloca a comida também dentro do prato. Então, a gente precisa ter uma facilidade na nossa vida. Então, ter tudo isso junto, num equipamento só, é muito bom e eu fico muito feliz. Agradecer aos funcionários que trabalham aqui, dá boas-vindas para esse novo hospital. Eu tenho certeza que vocês farão um trabalho brilhante, como sempre. Parabéns. E dizer que eu estou muito, muito orgulhosa da nossa cidade, do nosso novo hospital e de ter um governador, um prefeito, primeira-dama, tão comprometidos com a saúde. E saúde não se faz com prédio, com parede. Saúde se faz com gente, com profissional capacitado, médico, enfermeiro, equipe médica. Que custa caro. E eu vou continuar investindo. Eu vou continuar acreditando. Porque tudo na vida pode esperar. O sujeito pode esperar para ter o asfalto na porta da casa dele, pode esperar para ter a casa própria, mas tem algo que não se pode esperar. Quem está com dor não consegue esperar. E saúde vai continuar sendo prioridade da minha gestão. Não troco vida por voto. Não fiz isso. Não me tornei prefeito pensando em uma próxima eleição. Eu quis ser prefeito para dar respeito para a nossa população. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Esse hospital é a prova do nosso respeito pelas mulheres, pelas crianças, pelas nossas gestantes. mulheres. Para nós, é uma grande alegria estar participando da entrega de um equipamento tão relevante. Um equipamento tão importante. Um equipamento dedicado à saúde da mulher. E a gente precisava de um equipamento que fizesse, que nos ajudasse a ter o diagnóstico precoce, que tivesse a preocupação com a mulher, que fizesse os exames preventivos, que cuidasse do momento, um dos momentos mais importantes da vida da mulher, que é justamente o momento do parto, do parto, o momento da chegada de uma nova vida. Um momento tão aguardado. E agora, São Bernardo tem um equipamento de ponta. 170 leitos, 102 milhões de reais de investimento. E é algo para a gente se orgulhar. Algo que é uma aposta da Prefeitura de São Bernardo. E São Bernardo acaba se tornando, cada vez mais, uma referência em saúde para todo o ABC pelo número de equipamentos que tem, pela gestão que está fazendo, pela quantidade de leitos que estão sendo disponibilizados. Obviamente, esse esforço precisa de uma contrapartida do Estado. Não seria possível manter todos esses equipamentos se não tiver um suporte financeiro. E nós estamos aqui, Orlando, para dar esse suporte financeiro. Essa semana ainda, a gente deve liberar os 150 milhões de reais, que vão ser importantes para esse ano agora, para a gestão desses equipamentos, dos quatro hospitais, né? Para o hospital de urgência, para o hospital oncológico, Anchieta, para o hospital de clínicas, para o hospital da mulher. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Queria compartilhar a alegria com todos vocês de estar vendo um equipamento dessa qualidade que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Danilo Amaral, para TV Mais ABC, em parceria com o portal By ABC.